Eu vou jogar em este card! Droh! QC de Setembro de 2020 Acho que não vou ver Da primeira fase Vamos focar-nos essencialmente na segunda fase Eu não fui Pessoa que mais joguei nesta QC Não sou pessoa que mais tempo Tem para duelar Na QC, fiz pouco mais de 100 duelos 24 mil O que não foi propriamente mal Considerando o quanto eu brico Mas eu mostro-vos já aí Os resultados, neste vídeo Quero focar aí nas cartas mais utilizadas Aqui, temos os 30 monstros mais usados Tanto do main deck como do extra deck E também as magias e armadilhas Mais usadas Porque isto é uma boa Noção a ter até para A banlist que provavelmente vem aí Nos próximos tempos, hoje é dia 26 Quando eu estou a fazer este vídeo e quando Vocês vão ver O vídeo no canal, mas Vamos Ter assim se calhar uma ideia Do que vem aí na banlist Por isso já vão já deixando aí o gosto Inscrevam-se aí no canal Partilhem aí o vídeo com os vossos amigos Comunidades de Yu-Gi-Oh! Dua Links e tudo mais E não se esqueçam Todas as sextas-feiras Temos aí Torneio no canal Ontem houve torneio Ontem sexta-feira Hoje estou a gravar isto Que é sábado Mas Vamos começar aqui E Logo nos monstros Primeiro Ter em conta Eu vou Vou mostrar assim rapidão O deck do Do top 1 Mais para o fim do vídeo Usá-lo Mostro-vos as pontuações Gerais Mas Aqui Nas cartas Mais populares Destacadíssimo Destacadíssimo Está o Alistar Alistar o invocado Alistar da Invoker Carta mais Desusada Há muitos decks A utilizar Alistar É invoked Com Elemental Saber É invoked Com Neos É Aquele Neos Com o Dark Cavalry Também tem Também Consegue usar o Alistar Há muita Há muita coisa Honestamente E é de facto Lá está a popularidade Invoked Neos Era o tiro Um dos decks mais fortes Indo aqui para a segunda fase Da QC Normal O segundo é o Neos E lá está a carta De protagonista A segunda mais carta Segunda carta mais usada Lá está E o terceiro é o Keeper Isto faz tudo parte Do core do mesmo deck Que é Invoke de Neos Demasiado forte E acho que é Desta vez Konami tem mesmo Que fazer alguma coisa Não sei se Limita o Keeper Será Limitar o Keeper Limitando o Keeper Imaginem a dois A Neos Fusion já está a dois É um hit muito grande Para um deck Que veio de estrutural Não sei aí Alistar Alistar possivelmente Passa Passa a três Não sei Carta de protagonista Nunca vai ser limitada Acho eu Não estou a ver Dark Magician Blue Eyes Red Eyes Serem limitados Neos também não Mas entre o Alistar E o Keeper O Keeper é uma SR Não sei Talvez Temos aqui Em quarto lugar O Coribosfera O Sefir Coribos Ok Também interessante Sefir Coribos estava a ser utilizado Em alguns decks Como o Shiranui Mas não me recordo De outros decks Em que eu tenha apanhado Sefir Coribos Lembro-me dos Kite Roids Mas Sefir Coribos ainda é uma carta Bastante popular Lá está Tenho o pack especial Para garantir Ele Mesmo novos jogadores Queiram Sefir Coribos é uma boa carta E depois Temos aqui Nos monstros mais usados Temos O quinto O sexto O sétimo O oitavo E o nono Temos os Black Wings Aqui todos seguidos Black Wings Deu bom lá no topo Não Não sei exatamente Eu sei os decks Do top 2 Assim por alto Especialmente o número 1 Que foi Shiranui Mas ó Gosto de ver Black Wings Aqui com popularidade Popularidade Eu não estou Lá está Eu não vejo Black Wings Assim não é fato Black Wings Não é Opa É muito Risco E chance Temos aqui O Gale Em quinto É o Black Wings Mais popular Mesmo do Vindo do TCGS Simun Aqui para os combos As duas URs Não devem ser decadas O Orochi Está aqui em sétimo lugar O Orochi Já está limitado a dois Juntamente com o Raikiri Por isso não sei Não sei não Não poderá ser Tocado Temos aqui o Chris O Chris E o Bora E depois o Sephir Ok Temos os Black Wings Os monstros Black Wings Que são usados Todinhos seguidos Mano Todinhos seguidos É incrível Ok Uma das coisas Que eu via A Konami a fazer Seria Limitar aqui O Chris Mas assim Também Obrigavam-nos A usar Três Bora Eu só tenho Aqui dois Obrigavam-nos A usar Três Bora Mas o Chris Também tem aquele efeito De não ser afetado Por armadilhas E magias Ou não ser Não poder ser destruído Uma vez por turno Por magias E armadilhas O que é bom De resto Eu não quero Que o Black Link Seja nervado Não quero mesmo Kiteroid Como eu tinha dito Uma das cartas Que vemos mais Estou surpreendido Do Kiteroid Estar ali Mais que O Kiteroid Mais alto Mas também Faz sentido Se vir Kiteroid Ainda há decks De Lunalite A rodar Vi decks De DDD Com Kiteroid Interessante Aí Depois em décimo segundo Só em décimo segundo Vem Dark Magician E o Rod Ou seja Quando vêm As cartas Vêm seguidinhas Temos tipo ali As cartas da Alistar Tudo seguidinho As cartas de Blackwing Tudo seguidinho Houve só ali O Korybo E o Kiteroid A separar Os arquétipos Depois temos aqui Dark Magician E o Magician Rod Continua a ser um deck Popular Dark Magician De facto Continua Não me parece Que vá ser Tocado novamente Não é o deck Que melhor Funcione Ou que melhor Dê aí No formato Que esse E mesmo Nos torneios Mas Dá para ir vendo Dark Magician Continua a ser Um deck Bom de utilizar Mesmo para novos jogadores Depois temos aqui Shiranoi O Shiranoi Spectral Sword É o nível 2 É o mais utilizado Porque é o que Tem o melhor uso Só aquele Syncron Do Cemitério Aquele Special Summer Do Cemitério É muito Muito top De usar Volcanic Shell Volcanic Shell Que já Muita gente Apontou como A carta a ser Limitada No invoque De Neos Não sei Ele aparece aqui Bem mais abaixo Que o Alistair Que o Neos Ou mesmo O Keeper É uma carta rara De outro arquétipo Que foi adaptada Aquele deck E é uma carta Muito forte Que consegue gerar Muito recurso Volcanic Shell Mais a habilidade Virada surpresa Como é uma carta rara Toda a gente aposta Que vai ser limitada E não sei o que Mas vamos ver Depois temos então Mais dois Chiranois Temos aqui o Solitaire E a Squire Solitaire normalmente Usa-se dois Três E já vamos ver aí A Squire já está Limitada a dois Que é uma das principais Ferramentas De Chiranoi O principal buscador Que é invocado Atrás logo o Tuner Nível 2 Que está aqui Em 14º O Spectral Zord Lá está Mas continua A ser um deck Top De usar Continua a ser um deck Muito Muito bom Depois vem o Magician Of Dark Illusion Ok Já lá está O Dark Magician Perdeu mais importância O Magician Of Dark Illusion Perdeu um pouco Mais de importância Há quem Há decks Dark Magician Que nem Nem usam Essa carta aí Temos aqui O Raiden Raiden Ganhou O Light Sworn Ganharam Muita importância Para o mecanismo De Witch Crafter E o Witch Crafter Consegue ser um deck Nojento É aquele deck De 30 cartas Muito como Crystal Está ali Gera recursos Gera recursos Crystal tinha tudo No cemitério Fazia Sincron Noturno Do oponente Witch Crafter Magias ali na mão Protege Negra efeitos É muito 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 Goso E Raiden Lá está Encontrou esse principal Falude Raiden Como a Laila Como a Lúmina Até Por isso É bom ver Light Swords Light Swords É um dos meus Arquetipos Favoritos Depois temos aqui Então Spirit Master Spirit Master Carta rara Também já vi Gente A sugerir A limitação Desta carta Vamos ver Aí Na versão Que venceu A QSC Por acaso Uma versão Com 30 cartas Que utiliza 3 destes Mas Para combar Lá Com uma Armadilha Contínua Que é A cerimónia De selamento Do fogo Lá está Encontraram Um combo Bastante Bastante Forte Com aquela Armadilha Até Utilizando Este aqui Por isso Eu não sei Vejo Vejo as razões Para poder Ser apontado O banimento Desta carta Mas Só Só vendo Aí no futuro Depois temos aqui Os Karakouris Deck Um deck Do momento Deck Bastante Forte Que tem Tado a dar Muito Boa Aí Em Torneios E Opa Gostei De ver Honestamente Gostei De ver E Lá está A única Coisa Que se aponta Realmente Realmente Aos Karakouris Temos aqui O Inashishi O Inashishi É invocado Normalmente Podemos Comprar Uma carta Karakouris Para a mel Se invocarmos Primeiro O Aninishi Normalmente Ganhamos Um segundo Normal Summon Ou seja Podemos procurar O Inashishi Agora Se com o Aninishi Até fizermos Syncron Summon Com o outro Monstro Podemos ir buscar Outra Ninishi E ganhamos Outro Normal Summon Quando invocamos O Vorei Ganhamos ali Um Karakouris Do deck Podemos trazer Outra Ninishi E podemos Ganhar Outro Normal Summon Então o Inashishi Torna-se O principal Buscador Do deck E se alguma Carta Tivesse que ser Limitada Neste arquétipo Eu não sei Se não é Demasiado cedo Mas Uma das principais Ferramentas De Karakouris É o acesso A Tronade A Tronade É uma carta De facto Muito Muito forte E o Karakouris Sendo que consegue Controlar Sendo que consegue Dar OTK É preciso Ter atenção A isso O Namzan É demasiado Recente Saiu aí Na última Minibox Eu acho Que a Ninishi Também É Lá está Ganhamos Este segundo Normal Summon É Tuner Mas tirando isso Não faz muito Inashishi Faz mais Por isso Eu não tenho Completamente A certeza Se Karakouris Vai perder Já o acesso A Tronade Ou se Se Karakouris Não for Imediatamente Tocado É o Tier 1 Porque qualquer deck Que tenha o potencial De compra Que tem Como Karakouris E o acesso A Tornade É demasiado God Por isso Eu também quero Ouvir as vossas Opinhões Vamos ver aqui Temos então Lumina Lumina é O mesmo Que o Raiden Mas eu não estou A ver Light Sworn Light Sworn A serem tocados É completamente Estúpido Light Sworn Em si O deck Não é Por aí Além Não é Top tier Sequer No Duel Links É um dos meus Decks favoritos Do TCG É um deck Que eu ainda tenho E depois Temos aqui Lava Golem Lava Golem Enquanto lugar Lá está Em poucos decks Para o formato Da QC Para um formato Mais rápido Lá está Os decks Lá em cima Seja Black Wings Shiranui Dark Magician Blue Eyes Karakouris Lava Golem Não é uma carta Utilizada nesses decks Era uma carta Utilizada ali No Lunalight Assim Meio estranho No Yozenjo No Ritual Beast E esses decks Foram perdendo Importância É essa A verdade Mas ainda assim Está aqui Como Uma das cartas Mais usadas Temos que ter em conta Coribu está lá para cima Kiteroid está lá para cima Então ainda há decks De Stalk Já não Somam assim Tão predominantes O pessoal gosta menos De jogar de Burn Agora E por um lado Isso é É bom Mas Pronto Está aqui Ainda no Top 30 Monstros usados E depois temos aqui As cartas de Blue Eyes Blue Eyes Um bocadinho como Dark Magician Dark Magician Vimos aqui Através destas cartas Dark Magician Na QCGT Tinha 3 cartas No Top 5 De cartas usadas E agora Deixou bastante Blue Eyes Também Blue Eyes Tem ainda Alguma importância Ainda está aqui No Top 30 Vemos aqui Tudo seguidinho Blue Eyes A Pedra Deep O Dragon Spirit of White E de mesmo Temos aqui O Sage Vai perder Assim um bocadinho De importância Mas eu acho Que também Será um deck Que poderá Beneficiar Do Xyz Agora dos Axel Que virá Se houver Exceeds Nível 8 Poderá haver Alguma coisa Que combo bem Com Blue Eyes Não tenho a certeza Mas ainda assim É um deck Forte É um deck Ganhou Torneios Nos últimos tempos Está ali À volta Do Tier 2 Tier 3 Se calhar Encontrou Agora Agora com a inclusão Do Karakuri Se calhar Perdeu aí Um bocadinho Do seu Potencial Não tenho A certeza Mas acho Que coincide A aparação E a subida De Karakuri Com a descida Do Blue Eyes Mas continua Aqui Estão aqui As quatro Cartinhas seguidas Por isso conseguimos Identificar os decks Mais utilizados Tivemos aí Então Ali Ok Temos aqui O Blue Eyes Temos Temos o Karakuri Temos o Dark Magician Temos o Shiranui Temos ali Os Black Wings Ou seja Conseguimos identificar Bem E ali O Invoked Neos Que é o deck Mais usado Conseguimos identificar Bem Os decks Mais utilizados E depois Temos aqui O Elementar Saber Moleu Porque lá está Invoked Invoked Saber Ainda é bastante forte É Inclusive Ontem Challenger Series Número 28 Elementar Saber Ganhou Se eu não estou em erro Tenho que ir Confirmar Foi Elementar Saber Foi Elementar Saber Foi Elementar Saber E lá está Um dos principais usos Com o Alistar Foram nerfados Perderam o Elementar Saber De fogo Mas continua o deck Muito forte Muito controlador Por isso É demasiado Demasiado bom Continua demasiado bom E depois Quando formos aqui Agora Podemos ver agora O Extra Deck O Extra Deck Já sabemos O que é que vai aparecer Aqui com base Nestes decks Blue Ice Tem Syncro Xigar Noi Tem Syncro Blackwing Tem Syncro Invoked Neal Se tem as fusões E tudo mais Por isso Saberemos O que é que é O mais utilizado E Vemos aqui Purgatrio Lá está A combinar Com as cartas Lá em cima Com o Alistar O Keeper São os mais usados Temos aqui Black Rose Dragon E Black Rose Dragon Vi A ser utilizado Em Shiranui Vi a ser utilizado Em Black Wings É verdade Vi ser utilizado Em Witch Crafter Black Rose Dragon Que é um Um Syncro Xenérico Dos Syncro Dos Dragões Signatários O mais Usado Ou mais popular Mesmo Vindo do TCG E tudo mais Compreensível Mas depois Vemos aqui Temos aqui O Kaliga A acompanhar Aqui O Purgatrio O Kaliga Essencialmente Quando Envoke Neal Se calhar Enfrente a um Dark Magician Ou Enfrente a um Blackwing Para tirar Os monstros Ali do cemitério O Opnete Faz ali um Kaliga E depois Só se pode atacar Com um monstro Durante cada Battle Phase Interessante Mas é por isso Que ele é tão utilizado É só um bicho Um monstro raro Não tem a maior Das importâncias Não Não estou a ver A sofrer Alguma coisa Mas nunca se sabe Depois temos aqui Samurai Destroyer Samurai Destroyer Essencialmente Utilizado Em Karakuri É um dos níveis Cheetos Feito em Karakuri Para negar efeitos Ali na Battle Phase Por isso a Karakuri Também é muito Muito bom Não conseguida Não consegue usar A Tronade Consegue parar ali Armadilhas E magias Da Battle Phase Bom Temos aqui o Kossitz Kossitz Mesmo a um Vem aqui Top 5 Três cartas De Invoked Alguma coisa Vai ter que Acontecer É muito provável Mesmo que o Kossitz Já está a um Não sei exatamente O que é que poderia Acontecer Mas definitivamente Temos aqui O Vermillion Dragon Nível 9 Nível 9 E um nível 9 Que consegue ser Associado facilmente A Blue Eyes Mas também Dark Magician Usando lá o tunerzinho E tem sido utilizado Fazem o Vermillion Dragon Mac Acho que são os decks Que o fazem mais Witchcrafter Karakuri Eu acho que não Utilizam muito Nível 9 Ou não tem Fácil acesso A nível 9 Mas depois Temos aqui O Brave Neos Lá está o Neos O Elemental E o Neos E o Keep Up Estão lá no topo Já sabem Porque é uma das Cartas mais utilizadas Do Extra Deck De facto Brionac Brionac O Brionac Temos visto Mais em deck De Inferno A ti mesmo Mas Brionac Lá está Um staple Em vários decks Temos acesso A nível 6 E o Witchcrafter Tem lá Com a Minerva É um bom deck De utilizar E lá está Brionac Descarta Witchcrafter Descarta ali As magias E depois consegue Reciclar as magias É um dos principais Usos também Perfeitamente normal Temos aqui O Raikiri Temos o Obsidian Temos o Shidori Ok Temos aqui Os 3 Blackwings Seguidos E lá está São as principais Ferramentas de Blackwing Sem dúvida Falta aqui Talvez o Onimaru O Onimaru Não ser tão utilizado Mesmo estes 3 São utilizados Na versão mais normal De Peak Performance E tudo mais E Arte is at the ground Eu não estou a ver A Blackwing A ser tocado O Raikiri Já está a 2 Vimos o Orochi Lá no topo Aí em 7 Ou 8 Também já está limitado A 2 Não Não acredito Não acredito Que aconteça Muita coisa Mas só Vê daí O Raikiri É o mais utilizado Dos 3 Dá para perceber Por aqui O Shidori O Shidori Agora é mais Última Última opção Mesmo Última Ferramenta Só quando o resto Dos combos Corre mal É que se vai O Shidori Quando já tem Até os Blackwings Todos no cemitério E ele fica tipo 4 mil Ou muito mais De ataque Temos aqui O Michael Michael Feito Com Witchcrafter Mas também Com Blue Eyes Lá com o efeito Do Blue Eyes Sincro Também Interessante Ver aqui No topo Dos usados Temos aqui O Dark Calvary Alguns Dark Magicians Têm lá O olho do Tio Mateus O Timaeus Para utilizar Esta carta Alguns Neos Envolved Não é Envolved Neos É deck De Neos Com o Keeper E tudo mais Usam o Cavalry Lá com a Magicalized Fusion Por isso Uma das cartas Mais utilizadas Sem dúvida Shiranois Estão aqui O Sun Saga E a Shogun Saga Os mais utilizados Sun Saga Definitivamente O mais utilizado Muita gente ainda Faz o Sun Saga Turno 1 Em vez de fazer A escadinha Tentar fazer Primeiro os outros Sincros E depois Sun Saga Para reciclar Os Sincros Já no cemitério E destruir cartas Do ofendente Mas lá está Tem aquela proteção Tem aquela segurança Turdemu O Sun Saga Sempre bom Fortune Lady Avery Witch Crafter Essencialmente faz isto E consegue até abusar Deste Deste monstro Aqui É muito top Muito top Temos aqui O Samurai Saga Ok Depois aqui 18 Black Wind Dragon Black Wind Dragon É essencialmente Acessado Através da armadilha De Black Wings Por isso O facto de ele estar aqui No top Conseguimos ver Que se calhar Nem é A versão redução de nível Que deu tão bom Se calhar Estamos a voltar aí Mais Há versão A versão peak performance Lá com armadilha Duas ou três Da armadilha Ok Bom E depois Temos aqui O Samurai Zordmaster Musashi Essencialmente utilizado Já não em Super Heavy Samurai Mas sim em Karakuri E ele ser O Sincro Que Karakuri Normalmente usa E tipo Mais elevado Ainda não vimos aqui Os Sincros Karakuri É uma surpresa também Interessante Vamos ver aqui Temos aí o Star Eater Temos o Star Eater Feito Em vários decks Dá para encaixar Em vários decks Há Black Wings A utilizar Há Witch Crafter A utilizar Este monstro Depois temos aqui O Animar Lá está A versão redução de nível Ele ganha aqui Também Importância É tipo Principal Depois temos então Aqui o Burei E o Bureido E vemos o Musashi A ser mais utilizado Que o Burei Que o Bureido Por isso Dado Interessante Se calhar Para entender Se calhar Karakuri Não é Tão Tão Top 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 Como Como Se 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 acha Mas também É um dado Interessante Para Para achar Karakuri Só O único problema De Karakuri É mesmo o acesso A torneio Dá choveu Depois temos aqui O Azur Eyes E o Azur Eyes Mais acessado Que o outro Spirit Dragon Também ter isso Em atenção Talvez isto Para reciclar Para reciclar O facto de ele Não poder ser Destruído Então E ter esta Esta defesa E Essencialmente Reciclar Os Blue Eyes Talvez seja A razão Para ser mais Utilizado Temos aqui o Ashfin Zombie Escold Principal Sincro Feito Feito do Cemitério Lá Com o efeito Do Shira No Espectral Zord Amulete Dragon É Dark Magician Dark Magician Com o olho Do Timaeus Este monstro Quando é destruído Pode reciclar Ali o Dark Magician E ficar especialmente Lá está Se tem O circo O encampo É muito forte Tudo bem Temos então aqui O Blue Eyes Spirit Dragon Lá está Uma das ferramentas Para fazer a ponte Lá está Para o Sincro De Light Sworn Ou para Para o outro Sincro Dragão Luz Ok Temos aqui Shiranui Square Saga Aparece aqui Tem sido utilizado O tuner Nível 3 Aí No Shiranui Shiranui Versões Com mais de 20 cartas E ela ganhou Aqui Uma nova Vidazinha Que consegue Ganhar ali Um pouco Magellanica Lá está Desde o nerf Foi um dos invoked Que se perdeu Mais No caminho E lá está Com o monstro terra Ele surgiu Surgiu Essencialmente Por causa De Karakuri Karakuri Como estamos a enfrentar Um deck Com monstros Essencialmente Terra Ganhou ali Um pouco De vida Mas Lá está Purgatrio Continua a ser Muito Muito Mais forte Só por causa Ali do preferente E tudo mais E ainda temos O Trístula Ainda temos O Trístula Que foi encaixado Em vários decks Três monstros Com nomes diferentes É fácil De fazer O efeito Às vezes Não é O melhor Mas Houve gente Que Lá está Certamente tem outros usos Eu não sou O maior especialista Há quem Tenha encontrado Neste monstro Uma Maneira De Imaginem Metermos os Três monstros Com nomes diferentes No campo Eles estão A ativar Os efeitos Mas depois Acessam a isto Para evitar Possível Wall of Disruption E ao invés de termos Três monstros No campo E sabemos Que vamos matar O jogo Matamos Com este aqui Só um monstro Mas Lá está Vale o que vale Está aqui no top 30 Vamos